As vacinas contra a Covid-19 seguem sendo aplicadas também em escolas de Maceió. Além disso, quatro associações de moradores foram incluídas nessa programação. Sobre as novidades da vacinação, a gente vai conversar agora com o repórter Neto Mota, que está ao vivo, esses novos pontos de vacinação. Né, Neto? A gente sabe que agora a gente teve um bom tempo aí com os drives e etc. Depois a Prefeitura mudou um pouquinho a estratégia, continua com a vacinação no shopping, tem os postos de saúde e tem unidades móveis. É isso, meu caro Neto Mota. Isso mesmo. Olha, Moura, para que os números continuem nos dando esperanças, como você acabou de anunciar aí, a força-tarefa nos municípios de Alagoas tem sido grande para levar a vacinação para quem ainda não tomou nenhuma dose ou para quem está com essa vacinação atrasada no cartão de vacinação. Aqui em Maceió, por exemplo, desde o último dia 16 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou mais novidades na descentralização das vacinas. Porque a gente lembra que aqui em Maceió, a vacinação começou a princípio com oito pontos, depois se estendeu para 20 unidades de saúde, onde as vacinas continuam sendo aplicadas e depois, no dia 16, a Prefeitura anunciou a descentralização das vacinas, dessa vez com a aplicação em algumas unidades de ensino. Segundo a Prefeitura, 13 escolas já foram visitadas com essas equipes itinerantes e quase 1.500 pessoas já foram vacinadas. Outra novidade é o centro de atendimento ao turista, essa unidade móvel que a gente está aqui agora e que vem recebendo também uma alta movimentação. O CATE funciona de domingo a domingo, das 10 da manhã até as 9 horas da noite. Nesse momento, por exemplo, a gente está bem pertinho das meninas da triagem, e dá informação que repassam para os turistas algumas cartilhas, por exemplo, de orientação, além, claro, de falar sobre as doses. A gente lembra que, além da população que vem de fora, os maceienses também podem tomar as doses dos imunizantes contra a Covid-19 se estiverem atrasadas. Aqui dentro do carro está toda a estrutura de imunização com os profissionais de saúde que aguardam o frigobar ali com todas as doses dos imunizantes, tudo pronto para que a população venha por aqui ou então saia, da maneira que está planejando para esse final de ano, mas imunizado. O importante, claro, é manter também todos os protocolos sanitários. O que a gente prestou atenção quando a gente chegou aqui, Moura, para fazer o link, é que muitos táxis com turistas estavam parando aqui para, além das informações, pegarem também as doses que estão no caso dos faltosos. Por isso, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT, já tá ali atrás, para evitar maiores transtornos também para o trânsito, para o pessoal que tá vindo aqui, Moura. Volto pra você. Perfeito, Neto. A gente tá vendo as imagens aí. Então, esse ponto fica na praia, em frente a onde, Neto? Ao totem, é? Eu amo Maceió, é isso? Isso mesmo. A unidade móvel do Cátia, aqui nessa região, fica bem pertinho do totem Eu Amo Maceió, e quase em frente àquele paredão de luzes aqui, da iluminação natalina da capital. Perfeito, Neto. Então, se for dar um passeio na Orla, tá turista, tá passando por aqui, você já pode tomar sua dose, sua vacina e ficar protegido. Que bom que tem pessoas ainda buscando esse atendimento. Agora, você sabe até que horas funciona aí, ô Neto Mota? Das 10 horas amanhã até as 9 horas à noite, Moura. Até as 9, tá certo. Então, temos ainda um tempinho, dá tempo pra aproveitar aí. Vacinação, muito bem. Vacina no braço. A gente tem um vídeo agora, é isso, produção? Sobre esse assunto também, sobre esses novos horários. Podemos chamar agora ou depois a gente vai trazer mais detalhes? Vamos ver, vamos ouvir aí. Maceió segue vacinando contra a Covid-19, agora nas escolas da rede estadual de ensino. Nessa quinta-feira e sexta, tem vacina no braço. Amanhã é a vez da Fernandes Lima, da Maria Ivone, da Virgínia de Campos, do Rodrigues de Melo. Enfim, é só entrar no site maceió.al.gov.br e ver onde é que tem uma escola perto da sua casa pra seus filhos irem lá e se vacinar. Na sexta-feira, quinta-feira, segue o fluxo e na semana que vem vai ser a vez da gente começar a estar vacinando nas comunidades. Vai ter uma associação perto da sua casa recebendo uma das nossas equipes. vacina boa é vacina no braço. Nada de deixar de usar máscara nem de se aglomerar agora no final do ano, tá ok? Nos ajuda a vencer essa pandemia. Falta pouco. Muito bem, então só reforçando o que o coordenador falou pra gente aí, o Cleodos Moura, a gente tá vendo aqui, ó, a partir de amanhã tem vacinação nas escolas. Então, olha, dia 29 amanhã. Escola Estadual Professora Ana Coelho Palmeira fica em Jacarecica, vai ser um ponto de vacinação. Escola Estadual Professor Virgínio de Campos na Ponta da Terra, também um ponto de vacinação. Escola Estadual Doutor Fernandes Lima no sítio São Jorge também será um ponto de vacinação amanhã. Escola Estadual Maria Ivone Santos de Oliveira Cidade Universitária também ponto de vacinação. E Escola Estadual Rodrigues de Melo na Ponta Grossa. Essas são as escolas que vão ter vacinação amanhã, dia 29, quarta-feira. E aí nós teremos a vacinação também na quinta-feira nas escolas Estadual, Escola Estadual Campos Teixeira na Ponta da Terra, Escola Estadual Professora Maria Lúcia Lins Freitas na Cidade Universitária, Escola Estadual Rosalva Pereira Viana Santa Lúcia. Tem mais alguma no dia 30? Tem também, ó. Pronto, esses são das escolas. Nas associações, nós temos algumas associações aqui também programadas, ó. Hoje foi na Associação Floriano Peixoto em Pioca, amanhã no Instituto Social na Pescaria, dia 29 na Associação Guaxuma e dia 30 na Associação dos Moradores Amigos do Feitosa, tá? A programação, então, é essa. Aproxima a população, né? De repente fica mais próximo à Escola Estadual, de repente tem muitos jovens que podem tomar, né? Maiores de 12 anos já podem tomar a vacina, de repente tá na escola ainda, dá pra aproveitar, é mais próximo de casa. O fato é que todos nós devemos aproveitar, nos vacinar, nos proteger contra a Covid e ajudar, né? Exatamente a imunização de toda a sociedade. Os números estão aí. Estamos com menos casos, com menos óbitos, comparados com outros estados, com outros países, tá? Então, vamos lá.